olá olá amigos aí parceiros do canal 7Rx7Tutoriais sejam todos bem-vindos neste tutorial que você vai aprender a colocar alguns plugins que vai estar aí te ajudando auxiliando né é no seu word express a você está fazendo algumas modificações aí no seu website assim gosto se nós colocamos aqui início né a estar retirando algumas coisas que não seria tão impróprias assim tão própria para o nosso website né deixando ele mais profissional assim tira essa questão aqui de de alemão tá ok então todos os plugins que nós vamos estar mencionando aqui é necessário você está utilizando também beleza então vamos seguir vamos aqui editar pluguinhos pluguinhos instalados aqui ó aqui tá todos os plugins instalados adicionar novo beleza certo o primeiro plugin que nós vamos estar instalando é o site origin origin ok é só escrever site o-r-i-g-i-n origin caso não dá para você ver bem aí origin então você baixa aqui ó e vai estar aqui ó page build by site origin tá site origin este daqui que vai possibilitar ver é na edição a várias várias funções em si aí bacana aí para você estar fazendo suas edições sem problema nenhum não é este e agora vamos buscar outro plugin e vamos instalar aqui ó e agora vamos buscar outro plugin e vamos instalar o mesmo para isso vamos clicar aqui em adicionar novo e vamos escrever a mesma palavra ori site origin clique em enter e vamos buscar este aplicativo aqui site origin 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 Wahlkidus builder tá vamos clicar em instalar instalado vamos clicar em ativar e vamos para um próximo plugin que nós vamos estar aí instalando vamos clicar aqui, adicionar novo muito bem, aqui você vai colocar a mesma coisa site, orange orange clique em enter e vamos estar buscando este aplicativo aqui o este plugin, video background for site orange page building, clique aqui em instalar agora ativar certo, agora vamos estar colocando aqui outro plugin aqui, já cliquei em adicionar, adicionar novo que é, você vai escrever aí easy google fonts então aqui já está ele, o easy google fonts, vai instalar antes do google, para google maps, outras coisas que a gente instalou antes, para a questão das letras vamos ativar aqui, você pode estar modificando aí, para modificar as letras do seu site vamos agora, adicionar mais um aqui vamos escrever, black studio clique em enter e aqui está, black studio instalar agora agora vamos clicar aqui em ativar vamos adicionar novo beleza, agora vamos instalar o title remover se não me equivoco, acho que se escreve assim esse meu title remover t-i-t-l-e-r-e-m-o-v-e-r remover title remover que é este primeiro aqui só instalar e vamos ativar ativado vamos adicionar outro agora nós vamos colocar aqui contact contact form seven seven set contact form seven essa questão é para ajudar o para o usuário estar preenchendo o formulário aí no seu site então vai aqui instalar ativar e depois você vai para novo ali bem, agora eu vou adicionar aqui novo, mais um tem esse falta só outro pronto certo, agora aqui vamos instalar o spacer que é para a questão de tamanho, de espaço né instalar vamos ativar depois vamos para adicionar o último vamos clicar aqui em adicionar novo próximo vai ser esse WP Light Box 2 Light Box 2 que é isso daqui WP Light Box 2 que permite abrir tipo pop-ups né slides em si vamos instalar e pronto e pronto esse daqui é o último que estamos fazendo aqui nesta série aqui de plug-ins necessário aí para este site tá certo espero que você tenha gostado se gostou deixe aquele like se inscreva aí no canal lembre-se de se inscrever comentário agradecimento é sempre bem-vindo se mostra o seu reconhecimento né com o meu trabalho com o nosso trabalho em si com essa dedicação aí para estar passando um algo de qualidade para você beleza então compartilhe também este vídeo com outras pessoas para que possam aprender também este método e um oração nos vemos no próximo tutorial 7x7 tutoriais até mais tchau tchau fui